Fala aí pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês que todo vídeo tem um sorteio de uma Kylite Beat de 10 reais aí. Como funciona? Eu, durante o vídeo, em algum momento aí, eu vou fazer uma palavra passar na tela. Ela pode tá meio escondida, pode tá meio escondida, pode tá mal, pode tá aparecendo no meio da tela. E essa palavra, o primeiro que comentar nos comentários, essa palavra vai receber essa K. A maioria já tá liberada, sem trade banho, então usa aí que eu vou tá entregando. Tem um M9 que vai tá entregando também. Todas as entregas serão postadas na comunidade, eu vou juntar a semana inteira, vou postar as prints lá. Beleza? Aqui não tem sorteio fake, aqui todos os sorteios são totalmente mostrados, comprovados. Então bora lá, pra quem achar a palavra, boa sorte a todos. E pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês, código amigo dativo, com promoção super especial aí, do mês de setembro. Qualquer valor que você depostar, você vai tá ganhando aí uma USP de 15 reais, sim, por 200 primeiros. Você vai tá ganhando essa USP de 15 reais, é só tá utilizando. Lembrando que essa promoção começou faz dois dias, então tem mais de 150 USP disponível, pode usar lá sem problema. E lembrando, pra quem depostar mais do que 10 dólares, 15 dólares, 20, 50, tem brindes especiais que vão até 300 reais, beleza? E também, cara, caso você deposite aí, fique fora dos 200, que ainda vai demorar, você ainda recebe um brinde de 8 a 10 reais aí, que são os brindes padrões. Ou seja, todo mundo ganha brinde, sem problema, tem muitos brindes aí, você escolhe. Se você não quiser a USP, tem outros brindes pra você escolher. Toda semana tem brindes novos. A maior parte dos brindes, tirando a USP, já tá liberada. A USP libera dia 25, começa as entregas. Então corre lá, utiliza o código amigo, além de ganhar 35% de bônus. Aqui no CSGonet você ainda ganha o brindezão e já começa se aproveitando. Além disso, coloca aí o CSGonet no link, igual eu tô, pra ganhar 15% a mais de bônus. Ou seja, 50%. Depostou 10 dólares, você ganha 15. 100 dólares, você ganha 150. 1 dólar, você ganha 1,50. É 50% a mais de tudo. E eu tô mostrando pra vocês o formulário agora aí na tela. E pra você que tá participando, é só preencher esse formulário aí certinho. Cada vez que você depositar, você tem direito a fazer um formulário e receber um brinde meu. E caso você dê algum erro no formulário, você não recebeu o brinde por algum motivo, é só entrar em contato comigo que eu vou lá, te ajudo a corrigir certinho. E lembrando que todas as entregas são mostradas em vídeos, em live, aqui não tem brinde fake. Aqui vocês podem verificar no meu perfil, tem tudo certinho. Tô mostrando aí pra vocês agora o meu perfil com a quantidade de trades que eu já fiz até hoje, beleza? Então bora pro vídeo. E aqui no canal Pandão é o canal que você mais recebe brindes, é o meu brinde mais top, cara. Bora lá. Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais vídeo, guys. Tamo hoje mais um dia aqui no CSGonet. Estou com a M9, dão aí M9. Salve, salve, rapaziada. Pessoal, lembrando, código amigo ativo e além de você ganhar 35% de bônus, ainda tá ganhando um brinde aí. Você viu a nova promoção, M9? Com uma skin de 15 reais depositando qualquer valor? Caralho, mano. Limitado. É muito, cara. 200 skins limitado aí, cara. E além disso, você colocando CSGonet, você ganha 15% a mais. Então, cara, você já sai que 50% a mais, mais um brindezão. E lembrando, quanto mais depositar, maior você ganha. Tem brindes até de 300 reais. Cara, muito top. Bora lá, M9, 259 dólares na sua mão. Todas elas calcam o seu hoje. Lí, na minha? Sim. Aí ele fala, tô na séria com o meu banco. Né? Pode pedir caixa de vaca, lula, o que você quiser. Mano, vamos tentar duas médicas já, pá. Bora, duas médicas. Dá uma baixada aí no saldo. Uma luva e uma faca. Eita, tá sem som. Tá sem som, pera. A luva. Deu ruim. Deu ruim. Bora. Cara, deu ruim demais, M9. 108 dólares. Bom, vamos tentar recuperar agora, né, mano. Mano, duas elo. Duas elo. Mano, podia vir uma M9 Tiger Tough pra gente. Tigre, 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 tigre. Uma Jaguar e uma Elemental de Água. Main não. De 14,8 a 23. Nossa. Vamos tentar mais barato agora, então. Ah, e quatro bumbum, então. M4 vezes o bumbum do M9. E, ó, saiu duas M4. Como que coube aí dentro do M9? Que isso. Saiu bom. 20 dólares. Porra, não pagou, né, mano? Pagou. É, vamos, vamos, vamos essa match boa aí. Vai meter? Claro. Caralho, que piada. Não é match. Que piada, né, cara? Que piada. Esse cara tem nada a ver com esse nome em inglês, né? Opa! Só essas duas aqui, ó. Já é profit. 39, 14, 4, 17. Mano, 76 dólares. Gastou 3 vezes. 3 vezes. Talvez já um pouco. Qual que é? Mais? Como que é? Não, não, não. Vamos deixar ela aí, pô. Ela já deu profit que tinha pra dar, mano. Aprendeu. Qual que é agora? Vamos tentar uma BRD. BRD. Obre só umas 3 dela, porque eu vou fazer um vídeo testando essas caixas. Ah, tá, tá. Beleza. Vou ver aqui. Imperatriz, God. Movo, boa. Imperatriz. Essa daqui pode pagar também. Imperatriz G53, que isso. 62, God demais. 9 dólares. É, vai duas mãos aqui. Já que tá aí mesmo. Rápido? Pode ser. E, nossa. Nossa. Temos quantos? Tava com 259, tava com 219. Imperatriz G53. Esperamos um pouco. Imperatriz G53. Quer tentar? Vamos. Bora, vai. Escolhe. Aí tá. Meu papo. Qual? Vamos pegar aquela falha de contenção ali. Bora. Esse game é bonito demais. 68. Perdeu 68 é... Ah, me impera. Tá. Vamos dobrar agora. Pra recuperar? Sim. Qual? Uma kill. Uma kill. 48%, hein? Beleza, veio. Boa, boa, boa. Dobramos, recuperamos. Vamos sempre dobrar. Parece que o 50% vem mais que 68. Eu não entendi. Então, né? 58 tá dando mais sorte. De 12 pra 20. Qual? Odenkoi. Odenkoi, bora. Boa. 17 pra 30. Vamos pegar uma outra. Pega aquela Neonor lá. Bora, bora. Neonor, 55 dólar. Essa a gente perdeu. É. 55 dólar? O que que eu falei, velho? 14 pra 30. Confia? Eu confio. É, só que não. Eita, guys. Bora, vai. 39 pra... Mano, 39 pra 60. Você confia, Minove? Eu confio. 60, sim. Bora. 60, Minove. Ah, não, velho. Aí tá trolando. Tá trolando o upgrade, cara. Não. Agora eu vou jogar Heightshare, tá? 39 pra 70. 70, vai. Vai ter que vir. Veio. Mas tá no prejuízo. Vamos ver aqui. 14 pra 30. Só vai, bora? Bora. Boa. Boa nada. Nossa, não dá pra lá, ó. 46%. É, aqui é azar, velho. 19 pra 30, vai. Veio, beleza. Aí eu já vou de 30 pra 100. Eu vou de 30 já pra... Colocar já 60. E vai vir essa cara agora. Não quer vir, cara. Que desgraça, mano. Meu Deus, é essa cara que tá com problema. Pera aí, mano. Pera aí, mano. 8 pra... 58. Eu confio. Não. Não. Será que a gente ganhou com 10% hoje ou a gente vai ripar? Bora, Bo. Vamos tentar? Bora. É vim ela. Nossa, Betizinha. É, guys. A gente tá tendo azar hoje aqui, cara. Eu vou arriscar tudo ou nada, guys. Hoje eu vou com tudo ou nada. Hoje eu vou com tudo ou nada, na moral. Eu vou com tudo ou nada, pessoal. Opa. Veio, 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 veio. Lento assim, veio. God, mano. 4 dólar com a 48, esperamos bastante. God, mais. Será que vem double? 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 Tomara, né? Não, não. Meu Deus do céu. Vamos ver. 30 centavos. Vem agora. 3 dólar pra 30. Eu confio, mano. Já veio, já. Não, só que não. Mano, tá. Seguinte, temos quantos? 161, M9. Vamos recuperar as caixas. Bora. 4 lula. Melhor, né? Bora. Bora, 4 lula. Começamos com 259, guys. A gente vai sair com mais ou a gente vai ripar, cara? Não faz isso aí pra gente agora. Hoje eu não saio... Hoje eu não saio... Ah, meu Deus do céu. Mano, Deus do céu, mano. Que isso, cara? Olha esse. 57 dólares. É, mano, 108. Velho, vai dar bom, cara. Tô sentindo. Vai vir uma luva, uma faca, uma boi. Tô sentindo que vai dar bom, cara. Tá, pode ter dado bom esse aqui. Pode vir... Sei lá. Sai o treco. 13, 4, 11. Não, não veio. Vai vir, mano. Vai dar bom, amigo. Confia. 60 dólares, no 4. Nossa. Vai dar bom, mano. Agora vai dar bom. É agora. Boi, Marble Fade. Boi, Marble Fade. Nessa semana, na moral, guys. O que tá acontecendo? É isso, mano. A gente tá muito azarado hoje, cara. 102 dólares, velho, no contrato. E veio pra gente... Ah, não. Nossa, velho. 45 dólares no contrato e veio... Que isso? Mano, simplesmente a gente deu uma maré de azar, cara. Realmente a gente deu uma maré de azar completa aqui agora. Simplesmente não foi o dia. Opa, 200 dólares, será? Não foi. Opa, 83. Calma, come back, mano. Isso que é bom desse site. Do jeito que você perde rápido, você ganha rápido, tá ligado? Vamos ver. É, Saulo. Na moral, Saulo. Que? Não é isso. 41. Tá bom, mano. Tá bom. Bora. 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 Tudo ou nada? Agora é agora, hein? Tudo ou nada. Baioneta. Baioneta. Uma fade, uma fade, uma duas fade, uma fade. Tudo ou nada, porra. Porra. Nice. Guys, tamo no Profit. Recuperamo tudo. Meu coração. Tá vendo, guys? Como eu falo, é um site de apostas. Do jeito que você perde rápido, você pode ganhar rápido. Do jeito que você perde muito, você pode ganhar muito. Depende totalmente da sua sorte, cara. Totalmente da sua sorte. É isso. Mano, eu vou finalizar por aqui com essa boi, cara. Vou pegar esses 3 dólares. Só se liga na cal. Vou abrir aqui, ó. 6,50. Vou abrir uma dessa. Beleza? Não dá duas. Dá uma. Beleza. Tem 4,5. Aí o que eu vou fazer, guys? Eu vou abrir uma caixa. Ah, não tem. Eu vou abrir uma caixa dessa e vai vir 4,50 dólares. 50 dólares. Pode vir. Confio, confio. Mano, vocês gostam de... Vai vir uma ALP de 50 dólares. Mano, eu vou finalizar por aqui. Saindo um profit, então, de mais ou menos 70 dólares. Uma boizinha bem nice, que vale muito mais fora do site. É isso. Quem gostou, deixa o like, se inscreve aí. E o vídeo pode ganhar o brindizão. É nóis. Valeu. Não te armino a ver. Valeu, galera. Então, se inscreve aí. E aí Obrigado.